Olá, que bom estar novamente com você. E o daqui, você daí, é a nossa televisão Aperipê, agora em HD, em todo o estado de Sergipe. E depois fica aí, visita o site da Aperipê, Fundação Aperipê, que está lá muito atualizado, sempre com muita coisa boa. Claro, a nossa programação, a programação da TV Aperipê, é imperdível, está ímpar, única no estado. Isso nos deixa realmente com muito orgulho, como sergipano que sou e exerço muito bem a minha sergipanidade. Fico muito feliz ao ver trabalhos em prol do nosso estado, em divulgar o nosso estado, as nossas propriedades. A TV Aperipê é nossa, e a turma aqui está cuidando com muito carinho. Parabéns a todos. Olha, no programa de hoje a gente tem, vamos começar com a música sempre, a gente conversa com música. Mas também estivemos lá no 8º Congresso de Educação, realizado pela FENEM, e conversamos com o professor Gabriel Chalita. Também conversamos com o professor Joaquim Macedo. E no Campo do Brito Espírita, que está se aproximando, o 6º Campo do Brito Espírita, fica ali na cidade do Campo do Brito, a Grécia de Segipte. Conversamos com o Ronald Donald, ele é o responsável pela infraestrutura. Vamos saber dele como é que está a organização do Campo do Brito Espírita. E também, claro, você fica com o momento zen da Patrícia Bonito, sempre com boas dicas do bem viver, né? Vamos só ao Apoio Cultural, voltando em seguida. PropagTour, viagem e turismo, cuidando sempre de você. Empresa segmentada, setor nacional, internacional, grupos, eventos cooperativos e receptivos. Vantagens de ser um cliente PropagTour, check-in antecipado, despacho de bagagem sem enfrentar filas, serviço despertador e estacionamento gratuito sobre consulta. Então é assim, você, cliente PropagTour, tem o melhor sempre. Vantagens de ser um cliente PropagTour, tem o melhor sempre. Vantagens de ser um cliente PropagTour. 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 Amém. Amém. Namastê. Você já sabe que boa música eleva o padrão vibracional. Melhora o humor, a calma e relaxa. E que tal você ter boa música aí na sua casa? A dica de hoje, os CDs de João Moura com música instrumental para elevar o seu campo vibracional. Você pode adquirir o CD aqui no nosso espaço, no Ganesha Núcleo de Yoga. Mas também é só fazer o pedido através do WhatsApp 996804469 que a gente leva o CD até você. E também você pode enviar o seu e-mail e nós mandamos as músicas para você e você baixa no seu computador, no seu celular e tem ela aí para quando você quiser ouvir e se deliciar com música boa. A gente também agora recebe cartão de crédito, cartão de débito, então não tem como você ter boa música na sua casa. É só pedir e a gente leva para você. Os CDs de João Moura são mais de 10 CDs, DVDs, tem CD com indução de relaxamento, tem CD com música instrumental, de vários estilos, música francesa, nossa música nordestina, tão gostosa. E músicas também que ele recebe através da sua intuição. Então, não deixa de ter os CDs de João Moura na sua casa. Essa é a dica do Momento Zen desta semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho